E aí vai ser um mercado diverso, mas vai ter bastante coisa bacana. Você chegou a cogitar ir para esse setor em algum momento? Eu fui em 2004. Olha a situação, né? Eu lá, teve o acidente em 2003, na Colômbia, a chance de voar era praticamente zero. Eu esperava voar em 2001, não aconteceu. Em 2002, não. O Brasil foi quase expulso do programa da estação, a agência espacial foi muito mal naquela época. Hoje eu posso falar isso porque a agência, olha como é a vida da volta, né? Hoje a agência está subordinada a mim. Mas na época ali passou um problema, né? Mas naquela época os caras fizeram merda. Naquela época foi complicada a situação. Mas assim, sem dizer que não quiser dar muitos detalhes, tudo bem. Mas os caras fizeram merda. Não, mas isso aí é público, todo mundo sabe. É, eles sabem. E arriscaram perder esse lance. Perder tudo. A gente tinha que fazer um investimento. A nossa bandeirinha não está mais, né? É. Foi tirada. Foi tirada lá, porque a gente precisava fazer um investimento. Eram 120 milhões que iam ser pago às empresas brasileiras para produzirem seis partes. Entre elas, o Express Palette, que seria o primeiro a ser entregue para ser instalado na estação. Express Palette é uma prateleira. É uma prateleira. Prateleira onde iam colocar os experimentos. É isso. Do lado externo da situação. E o que acontece? Isso teria que ser feito nas empresas brasileiras. Então, esse investimento, o pessoal falava, é pagar para a NASA. Não, não paga nada para a NASA. Você paga para a Embraer ou para as outras empresas fazerem isso no Brasil. E aí você entra com a espécie, com aquele equipamento para participar da parceria. Mas aí, foi um rolo da agência espacial com a Embraer, com outras coisas. Resultado, nós não entregamos a prateleira. Nunca. Nunca entregamos essa prateleira. E eu lá, desesperado, tentando ajustar. Enquanto isso, ele tem... Que merda. Não, e tem até uma injustiça. É, não. Tem até uma injustiça que faz. Porra, é a própria razão para que exista essa porra desse projeto. Os caras não entregaram. Não entregaram. E era uma prateleira, cara. Era uma prateleira, tá? Era isso aqui, ó. A prateleirinha. Entendeu? Que doideira. Ou seja, você imagina a minha situação lá, esperando. Pô, não vai dar certo. Aí tem que mudar. Aí tem que mudar o projeto. Aí eu consegui ajustar lá para a gente produzir. Eram uns adaptadores, né? É um tipo de... É um adaptador externo, né? Para colocar equipamento em cima, etc. Aí trocar aquelas seis peças por 34 adaptadores menores que daria para fazer. Consegui para fazer de graça no Senai. O Senai ia fazer de graça. Mesmo assim, não foi para frente. Ou seja, a situação era tensa lá. Foi aí que você foi para a Rússia. É. E aí, assim, 2004, né? Voltando à parte privada. Em 2004, me convidaram para ir lá conhecer o pessoal do... Que fez o Spaceship One. Eu esqueci a nome. Scaled Composites. A Scaled Composites era uma empresa no deserto lá, né? Perto do deserto de Mojave. Eu falei, pô, você quer conhecer? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá conhecer a empresa. Tinha o Bert Rutan, que é o projetista-chefe. Um cara bem excêntrico, assim. Até a imagem dele é um cara grandão com celeta tipo Elvis Presley. Bert o quê? Bert Rutan. Ele é... Ô, bota aí, bota aí, gente. Espera aí para a gente ver. Você acha o nome dele aí? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Abertura